Quem mandou você tomar meu hormônio, brother? Eu vou acabar contigo, tu tá com a mão. Marraia, não fala assim com ele. Coitado, ele não merece. Ah, obrigado, Maico. Obrigado. Gente, o cara já tá acabado. Desempregado. Velho. Sabe? Sem perspectiva com o futuro da vida. Casado com a nossa mãe. Olha que vida de merda que vive esse cara. É, pá, pera, pera, pera. Eu não precisava esculachar, não é? Que que é isso, cara? Marraia, desculpe. Eu tomei o seu hormônio, aumentou muito a minha disposição. A única coisa que aumenta na tua idade é o teu colesterol. Tá sendo injusta de novo, Marraia. Nessa idade, a pressão tá maior. Vai lá em cima. Ah, é só a pressão que faz lá em cima, porque o resto é lá embaixo. Mas é todo mundo contra mim, é todo mundo contra mim nessa casa. O que é isso, cara? Oi, pai. Fátimo. Mentira que é o Fátimo. Encontro com o Fátimo. Tudo bom, querido? Ele tava passando ferro em mim. Ah, é? E o ferro tá quente? Quentinho. Tá, vai com Deus. Depois eu te passo o ferro, tá bom? Tchau, amor. Tchau. Depois eu te mando embora. Ai, ele é tão lindo. Ah, fazendo o coraçãozinho. Vou levar ele na porta. Brite, leva ele até a porta. Leva até a porta, que o coraçãozinho da ti, ó. A gente manda um zap, tá? Saudade do que a gente ainda não viveu, Delícia. Vou te dar a minha opinião, Marraia. Não perguntei? Eu vou dar mesmo assim. A culpa é tua, problema é teu, bem feito. A culpa é minha? Gente, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô trabalhando de nada. Esse mimimi. É Marraia, mãe, que deixa esse hormônio dela espalhado pela casa toda. Depois reclama quando alguém mexe. Ah, tu mexeu também? Mas tu tá bem louca, né, Marraia? Que eu vou tomar isso aí pra engrossar a minha voz e perder meu falsete? O meu trunfo com os meus seguimores? Hallelujah! Toma essa. Olha aqui. Os seus falsetes só não é mais falso do que a sua foto do perfil, né, Michael? Porque assim, só tem filtro. É filtro que não acaba mais. É, minha, por isso que tem um monte de seguidor. Porque lá no Instagram tem um monte de seguidor. Agora, na Ao Vivo, ninguém te segue. Esse Fátima que acabou de sair, tá te fazendo de comidinha, tá? Gente, eu tô cercado de gente babaca. Babaca é você. Tá? Babaca? Aí, ó, mãe. Quem que é babaca aqui? Fala. Todas, menos a senhora, que é uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Meu Deus, ela é demais. Eu vou lá na loja e tomar um sol, tá? Vai. Priti, despluga o ferro. Ah, sou de empregada? Olha só, despluga ferro. Tá vendo que o ferro tá ligado aqui? Olha só dessa. O que é isso? É o quê? Atrapalhões? É isso? É? Ah, por favor. Achou no quê? Ah, porra. Um beijo pro Renata Aragal. É eu? É eu? É isso? É isso? É isso? É, tentando fazer o Didi. Não rolou, né? Tá bom, mas né? Que se vai repetindo. É, né? Gente, ó, não quero papir com vocês não, hein? Eu vou fazer minhas coisas, vou lá tirar a roupa da corda antes que a chuva venha. Mãe, mas tá bom, sol? A chuva de bala. A última roupa que eu não tirei da corda ficou tudo com a mesma estampa. Que estampa? De bolas. Eu vou fazer minhas coisas. O quê?